Agora, ele aqui comigo, que está chegando com o nosso, né? Que está chegando aqui na nossa programação, Vandique Silveira, nosso economista, também comentarista aqui da BMC News. Seja muito bem-vindo, Vandique. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Paula, Felipe. Como é que vocês estão? Ótimo. Segunda, né, Vandique? Segunda, melhor dia da semana. Bom dia a todos. Isso aí. Vandique, queria começar aqui nosso tema, inclusive, né? Um dos, acho que, grandes assuntos do dia, essa decisão da OPEP+. Em contrapartida, a gente teve a Arábia Saudita tomando uma decisão ali de uma forma isolada, de fazer esse corte. A gente já viu a alta do barril do petróleo neste momento. Eu queria entender, na sua visão, se essa decisão, né? Especificamente, pode afetar a inflação mundial de combustíveis, na sua opinião, ou não? Ô, Paula, inflação, ela vem caindo no mundo inteiro e tem respondido muito bem à política monetária. Na Europa, tem feito um trabalho muito bom. Nos Estados Unidos, é um pouco mais... O FED vem fazendo o seu trabalho e, no Brasil, a gente fez um trabalho... Nesse momento, com o câmbio embaixo, também, isso acaba também ajudando o setor de aéreas e turismo, né, Felipe? Exatamente. Deixa eu trazer agora ele aqui comigo, que está chegando com o nosso, né? Que está chegando aqui na nossa programação, Vandique Silveira, nosso economista, também comentarista aqui da BMC News. Seja muito bem-vindo, Vandique. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Paula, Felipe, como é que vocês estão? Ótimo. Segunda, né, Vandique? Segunda, melhor dia da semana. Bom dia a todos. Isso aí. Vandique, queria começar aqui nosso tema, inclusive, né? Um dos, acho que, grandes assuntos do dia, essa decisão da OPEP+. Em contrapartida, a gente teve a Arábia Saudita tomando uma decisão ali, de uma forma isolada, de fazer esse corte. A gente já viu a alta do barril do petróleo neste momento. Eu queria entender, na sua visão, se essa decisão, né, especificamente, pode afetar a inflação mundial de combustíveis, na sua opinião, ou não? Ô, Paula, inflação, ela vem caindo no mundo inteiro e tem respondido muito bem a política monetária. Na Europa, tem feito um trabalho muito bom. Nos Estados Unidos é um pouco mais... O FED vem fazendo o seu trabalho e, no Brasil, a gente fez um trabalho primoroso. Obviamente que qualquer aumento do petróleo impacta na inflação global. No entanto, uma das razões pela qual o OPEP+, e a Arábia Saudita tomaram decisões com relação a cotas de produção é porque, tendo em vista que a China não está crescendo como a gente imaginava que ia crescer, e grande parte desse boom era destinado à China, a OPEP e a Arábia Saudita resolveram fazer um corte, mas é um corte que, a meu ver, não é tão impactante assim, uma vez que várias outras... A cesta do CPI global tem se mostrado muito menos resiliente e tem respondido aos estímulos negativos dos aumentos de juros. Então, a meu ver, não é um grande problema. No entanto, a gente sempre tem que estar alerta em função do que está acontecendo. Se, de repente, a inflação... Se, de repente, a economia americana começa a crescer, que ela tem se mostrado muito resiliente, e se a China faz esse revés e começa a crescer da maneira com que tinha sido planejado, certamente impacta a inflação global. Mas, tudo constante, como nós, economistas, falamos, ceteris paribus, a inflação não deve ser afetada por esse corte de produção. Felipe, fica à vontade. Ô, Vandique, bom dia. Sempre muito bom falar contigo. A OPEP tem uma visão muito específica em relação ao petróleo, porque tem vários países produtores e grande parte desses países não tem mesmo a intenção de cortar a produção, não quer cortar a produção, porque precisa desse dinheiro do petróleo, que acaba até mesmo ser interessante para alguns deles aumentar a produção para ganhar mais dinheiro. Mas a Arábia Saudita, como o maior produtor de petróleo, puxa e sempre vai querer puxar o preço do petróleo para algo ali perto do que ela imagina ser o melhor preço possível. E agora, caindo quase a 60 e poucos dólares, o barril ela quer voltar a levar para os 80 dólares. E suposto, a gente vê que está criando um clima não muito agradável, e até existem repercussões sobre isso entre a OPEP e a Arábia Saudita. O que uma tensão nesse cartel poderia ocasionar, já que a gente está vendo que é muito dependente do petróleo saudita, além dos outros países também serem dependentes. E com a Rússia meio fora da jogada, por conta das sanções internacionais com a guerra, cai muito da produção sobre a Arábia, que acaba ficando ali como nadando de braçada, digamos assim. O que uma tensão entre o OPEP e a Arábia Saudita pode ocasionar, já nesse cenário que você bem comentou na primeira resposta? Bom, Filipe, primeira coisa, o cartel, e todos os cartéis, não é somente o cartel da OPEP, eles têm tudo para não funcionar muito bem. Porque existem incentivos unilaterais para cada um dos membros desviar marginalmente e, como cada um tem esse incentivo de desvio para poder se valer de ganhos unilaterais e individuais, cada um começa a produzir e começa a colocar na margem um pouco mais do que suas cotas. Então, todo cartel tem esse incentivo nocivo para desvios de conduta por parte dos seus membros. Isso é até ilustrado em vários casos de teoria dos jogos, etc. É muito interessante para quem tem interesse em conhecer mais. Então, o que acontece nesse caso? A Arábia Saudita quer manter preços na casa dos 80, 85 dólares, que, de fato, é um valor onde ofere a melhor condição, obviamente. Se for mais caro, melhor. Mas 85, 80 dólares, 35 dólares dá uma grande margem de lucro, principalmente para a Arábia Saudita. O custo de produção na Arábia Saudita é bem menor do que a maioria dos países e ela quer, como maior operadora ou maior produtora desse cartel, ela quer se manter nessa condição. Qual é o problema dessa rusga, vamos dizer assim, desse ambiente meio hostil entre os membros do cartel? É exatamente o que eu falei. Os membros menores, como eles são menores, eles são praticamente operadores marginais, eles normalmente, e desde a instauração, desde a criação da OPEP, o cartel funciona, mas ele funciona mais ou menos. Porque quando você tem um aumento brutal de preço, todo mundo quer produzir mais e traz o preço para baixo. Quer dizer, não vejo grandes problemas e o valor do petróleo não deve voltar aos 85, mas deve subir acima do patamar de uns 70 dólares. O Vandique, o ministro da Energia, lá da Arábia, ele falou que vai fazer o que for necessário para manter o preço do petróleo num patamar interessante para o país. E a gente não sabe a extensão do que é necessário fazer. A gente sabe que envolvem muitas coisas, e não só corte de produção, mas também existem outros tipos de tensões que podem ser colocadas ali quando a gente fala nessa situação de preço de petróleo. Certamente. A questão geopolítica, ela impacta muito a precificação do petróleo. Qualquer tipo de acirramento entre Estados Unidos e China, ou esse desvio da Arábia Saudita querendo ser membro dos BRICS, querendo utilizar uma moeda diferente do dólar para poder operar entre esses países. Quer dizer, tudo isso alimenta essa condição. Está certo? No final do dia, o que vai imperar é a oferta e demanda por petróleo. Se o mundo tem uma melhora na sua economia e se o PIB global cresce, principalmente liderado pela China e Estados Unidos, nós temos um preço que se eleva. Se nós temos uma queda de produção, obviamente isso vai impactar negativamente, quer dizer, vai subir o preço do petróleo. No ínterim, a minha grande preocupação é a questão geopolítica muito mais do que a questão da Arábia Saudita unilateralmente tomando uma decisão. Vandique, entrando nessa questão geopolítica, você acredita que isso pode, de alguma forma, beneficiar ainda mais, como você trouxe a China, numa situação como essa, a Rússia também estaria ali tomando essa decisão mais estrategicamente ali como uma alternativa benéfica para a Rússia e China nesse momento? Certamente, porque a Rússia sempre fica lá na margem. Ela tem um preço, um cap em cima do preço dela, que ela tem que operar por volta de 60 dólares, que normalmente não traz grandes benefícios para a Rússia. Ela tem uma margem, tanto é que ela tem vendido bastante petróleo para a Índia, a Índia tem demandado muito petróleo russo. O Japão também. O Japão também. Existe uma espécie de waiver por parte dos Estados Unidos para o Japão comprar, não quer dizer que o Japão está burlando por uma razão da economia japonesa precisar e não ter acesso a nenhum tipo de petróleo, não existe petróleo no Japão nem na região. Então, os Estados Unidos, junto com os operadores das sanções, liberaram o waiver para o Japão. Agora, obviamente que a Rússia lá, com aquela grande quantidade de petróleo, sempre fica se precisar de mim, eu volto. E isso é uma tentação para os países que estão impondo as sanções. Todo tipo de ação coletiva sempre tem incentivos enormes para desvios marginais, onde você ganha um pouquinho na margem e traz todo o processo para baixo, porque todos os membros de um cartel ou de um grupo têm incentivos para não se portarem da maneira que foi, vamos dizer, escrita no contrato. Quer continuar, Felipe, senão eu ia trazer para um outro tema aqui, mas vai lá. Pode ir, Paula, fica à vontade. Não, já que a gente está falando de petróleo, na verdade, vou trazer aqui para o Brasil o nosso assunto, falando um pouquinho de Petrobras, mas antes disso, a gente deu uma notícia que o governo ainda vai ter uma reunião hoje para discutir toda aquela questão do benefício para os carros populares. Em contrapartida, já estuda, reunirá parte dos impostos de PIS e COFINS para o diesel. Esse diesel, que só teria essa reuniração, na verdade, em 31 de dezembro, que teria o prazo final, seria só em janeiro de 2024. Qual a sua visão em relação a isso? O cobertor curto, né? Quero dar uma medida para um lado, eu descubro do outro. Já que a gente está falando de diesel, de petróleo aqui como um todo, é claro, lembrando que a Petrobras falou e anunciou uma mudança na nossa política de preço, não mais uma dolarização. A gente não sabe quais serão os critérios que vão ser usados. Está com um barril mais barato agora. Mas você acha que reonerar parte dos impostos agora no diesel, isso não traz um problema até de uma possibilidade de voltarmos a ter inflação diesel, que a nossa carga toda é distribuída, malha rodoviária, impacta vários setores. O modal praticamente único brasileiro de transporte carga é o transporte rodoviário, que é totalmente dependente do óleo diesel. O cobertor curto, como você colocou, mostra essa claudicância do governo tentando atender todo mundo de todas as maneiras e terminando sem atender ninguém. Não dá para ser tudo para todo mundo, você acaba sendo nada para ninguém. E o governo com essa ideia, e uma ideia estapafúrdia do carro popular. Primeiro, porque o carro não é popular. Um carro que custa R$ 70 mil, ele não é carro para pobre. Segundo, a atenção do governo deveria ser em mitigar processos que podem impactar a inflação. Reonerar o diesel certamente não vai fazer benesses para a inflação. Ele está remando na direção contrária. Pelo outro lado, o valor do diesel, ainda mais a questão de equilíbrio das contas públicas, demanda que a gente não faça, vamos dizer assim, mais benesses fiscais. O Brasil gasta por ano R$ 462 bilhões em todos os tipos de benesses do ponto de vista de abrir irmão de receita de impostos para uma série de indústrias sem que haja uma contrapartida de análise do efeito positivo dessas indústrias para o Brasil. São R$ 462 bilhões. Nós estamos falando de um valor muito relevante para o PIB. Estamos falando quase 6% do PIB. Quer dizer, é um valor muito relevante. O país precisa de R$ 150 bilhões. Na minha conta, é mais próximo de R$ 200 bilhões do que R$ 150 bilhões para equilibrar as contas públicas, porque as receitas que o Haddad projetou para o novo arcabouço fiscal, elas não se realizaram. Mesmo com o agro bombando, existe um déficit que a gente deve bater nos R$ 130, talvez mais. A minha conta chega próximo de R$ 200 bilhões, que era a conta desde a PEC da transição. Era em torno de R$ 180, R$ 190 bilhões e é esse o valor que eu espero para o déficit primário desse ano. Portanto, qualquer reoneração do ponto de vista de equilíbrio das contas públicas é bem-vindo. Eu não sou o cara que sou a favor de impostos, mas eu sou menos a favor de um desequilíbrio crônico de contas públicas que o Brasil sofre. Então, é muito mais nocivo. Mesmo quebrando uma regra, que já estaria tratada, vamos dizer assim, até 31 de dezembro? Então, a meu ver, como existe uma regra que foi votada e foi balizada, a gente deveria aguardar essa data. E aí, a partir dessa data, reonerá, porque é uma maneira artificial de se conter a inflação. Eu fui crítico ferrenho disso. Com o Bolsonaro, continuo sendo o crítico ferrinho disso. E não quer dizer que eu sou a favor de impostos, mas eu não sou a favor de um país quebrado. Então, ou a gente faz uma reforma tributária junto com uma reforma administrativa para reduzir gasto do governo, porque o grande problema é o gasto do governo. Esse que é o problema. Agora, a gente desmontar uma estrutura muito complicada fiscal, que o país já navega por ela, para a gente fazer benesses momentâneas e populistas, não faz o menor sentido. Quer dizer, certamente, reonerá vai ter impacto na inflação. A gente tem visto a inflação andando para baixo e isso mostra que o Banco Central tem feito um trabalho exímio na condução da política monetária, mas a gente precisa de uma contrapartida da mão esquerda. A mão esquerda é a política fiscal. Se a política fiscal continua com o pé afundado no acelerador, vai demorar mais tempo para redução de taxa de juros e o quantitativo dessa redução é menor, porque existe sempre a possibilidade de um repique inflacionário. Vandique, eu não quero só falar de picuinhas e tensões, mas olhando por um lado, a gente teve esse anúncio do programa de carro popular pelo Ministério do Desenvolvimento, capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com o presidente Lula, no dia da indústria, dia 25 de maio. Por outro lado, a gente teve a equipe econômica do ministro Fernando Haddad falando, olha, não é bem assim, não vai dar para fazer desse jeito, a gente vai revisar o plano, a gente vai olhar para esse plano para ver a viabilidade dele e, pelo que parece, não vai ser exatamente do jeito que o Ministério da Indústria e do Desenvolvimento pensou, ou pelo menos desenhou. Vai ser uma coisa diferente e isso está trazendo, inclusive, impacto nas vendas e, talvez, um olhar ruim por parte das montadoras e da Anfávia. Sem querer falar de picuinhas, mas já falando, como que você está vendo essa atuação do ministro Fernando Haddad, trazendo o governo, ou pelo menos tentando trazer o governo para essa realidade de não estourar as contas públicas, de trazer um equilíbrio fiscal, sendo que o governo anuncia alguns planos que, totalmente, meio que fora da realidade, querendo gastar mais dinheiro do que tem, querendo fazer movimentos maiores do que a própria perna permite e o ministro Fernando Haddad tentando puxar de volta para esse lado. Você vê ele como um sensor ali do governo para que não haja estripulias? Filipe, Haddad tem sido o esteio da economia, tem sido a pessoa responsável por segurar o barco para não virar com o vento da demanda de atividades populistas. O Haddad tem sido bastante coerente com a posição de um ministro das Finanças, um ministro da Fazenda no Brasil, com a perspectiva de tentar equilibrar as contas públicas porque grande parte da inflação e o impacto negativo nas pessoas mais pobres vem da inflação. Então, a pessoa mais coerente desse governo, que tem falado e se posicionado de uma maneira perfeitamente alinhada com teoria e prática, é Fernando Haddad. Fernando Haddad hoje é a pessoa que tem segurado, vamos dizer assim, a orquestra e impedido que as estridências populistas e políticas se assirem, porque existe uma demanda enorme para mais gasto. Agora, esse mais gasto vai ensinar essa impossibilidade, vai criar uma situação complicada para o Lula. Porque a ala política certamente vai começar a pedir a cabeça do Haddad, porque todo mundo quer algum tipo de capilé. Dizem que o termo é, se você não queria, eu vou usar o termo que é o capilé. Pois é, todo mundo quer um capilézinho aqui e o Brasil não pode mais abrir mão de impostos. É essa que é a verdade. Mesmo as montadoras não querem produzir carro popular. Carro popular não faz sentido em nenhum lugar do mundo. São carros mal feitos, mal acabados e caros, porque os impostos, e não é um ou outro imposto, não é uma questão de imposto apenas. As montadoras desistiram de montar carros populares no Brasil, porque, entre outras coisas, a preferência do consumidor mudou. A preferência do consumidor, inclusive, tem mostrado que cada vez mais brasileiros tiram sua carteira de motorista com a idade mais avançada. Muitas pessoas optaram por não terem carros. Existe uma série de atividades utilizando, por exemplo, transporte por aplicativos, etc. Então, o foco do governo deveria trazer a coerência do entendimento do que acontece com a demanda. O lado da demanda é muito importante, não é só o lado da oferta. O governo precisa entender que é fundamental a gente entender as preferências da sociedade. E grande parte da sociedade, dos jovens, não querem mais ter carros. Existe uma consciência ecológica, ambientalista, por parte de muitas pessoas. Então, a atenção do governo deveria se focar em equilibrar as contas públicas e pensar em política de transporte focada em transporte público de baixo carbono. É exatamente isso. Inclusive, quando a gente fala de pobre, o pobre não pode comprar um carro de R$ 70 mil. É um oxymoro esse negócio. Então, ninguém quer o carro popular. Parece que é uma visão atávica. Alguma coisa que acontece quando o sujeito começa o primeiro ano do mandato da presidência da República. Porque o Itamar Franco também forçou a Volkswagen a ressuscitar o Fusca Fafá de Belém. E falando só para complementar aqui, esse papel, inclusive, do Haddad que vocês estavam trazendo, a gente viu isso também acontecer. Vamos trazer os dois pontos aqui. Aconteceram em alguns momentos também algumas divergências entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes também. Isso vai acontecer. Até porque um olha para o caixa e o outro está olhando ali para a popularidade, principalmente em ano eleitoral. O Bolsonaro também acabou fazendo essa questão da desoneração dos impostos, afetando também. Precisou ali o Paulo Guedes dar um jeito até da PEC dos precatórios. A gente não pode esquecer também um ponto desse que acho que é importante. Muito importante. A gente sinalizar que sempre vai ter. Quem cuida do financeiro de uma empresa olha para um lado, quem é de compras olha para o outro. E assim sempre vai ter que ser essa articulação melhor para não se criar um desgaste na imagem dos dois. Mas um faz o papel técnico e o outro faz o papel político. Agora, a novidade nisso é que é o Haddad que está fazendo esse papel. Técnico. Essa é a novidade e eu acho que ela é muito bem-vinda. Está surpreso? Eu estou extremamente surpreso. Eu estou positivamente surpreso e agradeço ao ministro Fernando Haddad pela coerência, objetividade e entendimento da economia.